Este programa é patrocinado por Brands Community, patrocinador principal, Sociedade Ponto Verde e Turismo de Portugal. Os números não deixam margem para dúvidas. Depois de um período mais conturbado, o turismo continua a ser uma verdadeira alavanca de crescimento da economia portuguesa. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, no ano passado registou-se um aumento superior a 80% no número de hóspedes e de dormidas face a 2021 e o setor aproximou-se dos recordes batidos em 2019. O Governo espera receitas na ordem dos 22 mil milhões de euros. São dados animadores para uma indústria que tem posicionado Portugal como um destino de referência a nível mundial. Esta semana tudo começa com uma experiência de enoturismo única, que junta vinho e sustentabilidade. Nestes sucalcos esculpidos pela arte e engenho do homem, ao longo de dois mil anos, desenha-se a região demarcada mais antiga do mundo. Naquela que é uma das maiores propriedades do Alto Douro Vinheteiro, a Quinta de Ventozelo, vamos ao encontro de Jorge Dias, presidente executivo do grupo Gran Vinhos. Nos últimos anos tem liderado de forma apaixonada a requalificação deste autêntico anfiteatro sobre o rio, onde se plantou também um projeto de enoturismo sustentável. Desde que adquirimos a Quinta, começámos a fazer uma gestão de todo o espaço de uma forma mais respeitadora do ambiente, digamos assim. Os 40 hectares de vinha que nós tivemos que replantar, replantámos já com patamares de uma linha só, o que nos permite fazer quase todos os trabalhos com recurso a meios mecânicos e, portanto, diminuindo cada vez mais os agroquímicos. No projeto, na construção do próprio projeto do hotel, tivemos enormes preocupações em utilizar só materiais que sejam recicláveis, em utilizar tecnologias que nos permitam fazer uma poupança de água e de energia, no fundo, para garantir o nosso futuro. A Quinta de Ventozelo recuperou e transformou os antigos edifícios num hotel que afirma os valores da ruralidade e que procura proporcionar aos hóspedes a vivência cotidiana de uma Quinta no Douro. Além do centro interpretativo, que permite aos turistas descobrirem a história da região, a Quinta quer diferenciar-se pela aposta num projeto gastronómico sustentável e com baixo impacto ecológico. Estamos a falar de uma Quinta com 200 hectares cultivados e, além de todo o olival e da vinha, temos imensas árvores de fruto e esta horta toda que me dá uma variedade imensa de legumes. Já a carta que temos hoje em ação, no fundo, é o espelho do que temos aqui na horta e a próxima será também assim, ou seja, estamos agora a cultivar sementeira que vamos colher daqui a um mês e meio e, provavelmente, daqui a um mês, a carta mudará, tendo em conta daquilo que sairá da terra. O vinho é o pretexto ideal para ir à descoberta da paisagem, cultura e património das regiões onde é produzido e Portugal tem visto crescer o número de quintas que abrem as portas para experiências únicas e cada vez mais conscientes. No Mon Verde Wine Experience Hotel, um projeto que nasceu entre os bagos e os vinhedos da Quinta da Lixa em Amarante, fomos desafiados a assumir o papel de enólogos por um dia. Recuperámos memórias olfativas, selecionámos as castas e engarrafámos o nosso próprio vinho. Este enólogo por um dia é apenas uma das diversas experiências que o Mon Verde proporciona aos hóspedes. Que oferta é que têm nesta área? Nós tentamos sempre respeitar o ciclo da vinha para também termos uma maior diversidade de oferta e por isso temos experiências pensadas que podem ser realizadas tanto de inverno como de verão. Nós temos piquenicos vínicos que são realizados sempre no exterior. Temos jantares temáticos vínicos também na vinha durante o verão. Portanto, vamos explorando sempre essa parte gastronómica também. Este requintado hotel vínico propõe-nos fazer uma pausa longe da asafama da cidade, apostando num conceito turístico que promove a região dos vinhos verdes através de um autêntico blend que alia o vinho ao conforto, ao bem-estar e à sustentabilidade. A sustentabilidade está presente no DNA de qualquer viticultor e portanto, quando pensamos neste projeto seguimos exatamente essas premissas. Desde logo a recuperação das caças onde utilizamos grande parte da pedra que existia na propriedade e era muita a utilização de madeiras e de produtos muito naturais na decoração e na recuperação dos interiores mas também, depois, em termos práticos preferimos as coberturas ajardinadas permitindo-nos assim também fazer a recolha das águas da chuva e das águas poluviais para serem usadas quer na rega da vinha ou nos jardins. Portanto, estas premissas tiveram sempre muito presentes. Há quem diga que o vinho é poesia engarrafada. A embalagem que o acolhe conta histórias e guarda segredos que ajudam a preservar no tempo tradições, sabores e aromas ricos em sabedoria e transmitidos de geração em geração. Icónica na forma e companheira inseparável do vinho a garrafa de vidro tem vindo a evoluir para se tornar mais amiga do ambiente. A relação vinho-garrafa de vidro é uma relação muito antiga. Muitas vezes a qualidade do vinho é correlacionada com o peso da garrafa que temos nas nossas mãos. Isto é quase um tema tabu na indústria. E, portanto, aquilo que nós queremos de alguma forma demonstrar é que isto não é verdadeiro. Ou seja, o que temos que encontrar é que o equilíbrio entre um packaging mais sustentável mas que ao mesmo tempo preserva as qualidades do vinho de excelente qualidade. Foi a pensar nisso que a SOS Vinos criou um vinho biológico com uma garrafa a condizer. Sustentável da vinha à embalagem o São Luís alia o tradicional sabor dos vinhos do Douro ao Eco Design. Fomos à procura de uma garrafa mais leve 32% mais leve do que as garrafas que usávamos habitualmente na marca. Fomos à procura também de caixas de cartão 75% de material reciclado e pela primeira vez utilizamos uma cápsula 100% reciclável. Com a utilização de garrafas mais leves a questão do transporte também se coloca. Por exemplo, nós estamos a ponderar também a alteração para uma embalagem de vidro mais leve numa das nossas marcas de vinho do Porto. Sendo as embalagens com menos vidro e com um diâmetro ligeiramente inferior nós calculamos que vamos reduzir em 30 caminhões o transporte do mesmo número de garrafas no meio. Antes de chegar às linhas da SOS VINOS é na BA Glass que se dá forma à inovação. Só na fábrica de Avintes são feitas cerca de 2.500 garrafas de vidro por minuto. Um ritmo constante que passa por inspirar a indústria vidreira a produzir de forma mais sustentável. O que nós precisamos muito para a nossa indústria vidreira é vidro reciclado e em Portugal é dos países da Europa com menos vidro reciclado. Portanto, se nós fizermos chegar esta mensagem aos consumidores e conseguirmos aumentar esta taxa de reciclado é sem dúvida uma vantagem muito grande para a nossa pegada carbónica. Se nós reciclássemos todas as garrafas de vidro de vinho que consumimos conseguíamos tirar 35 mil carros da rua. Todas as águas são iguais. Será? Mas porque nem só de vidro se faz o setor das bebidas a água de Luso vai beber inspiração à fonte que lhe dá vida. Junto à Serra do Bussaco nascem as garrafas que irão para o mercado e que transportam o ADN sustentável da marca. É o caso da mais recente garrafa de 50 centilitros. Optámos aqui por esta ideia do ecodesign e então retrabalhámos toda a embalagem não só para ter poupanças em plástico mas também uma grande eficiência logística porque conseguimos aumentar o número de garrafas por palete por exemplo em cerca de 5% o que torna automaticamente o transporte muito mais eficiente e portanto quando nós olhamos e quando se faz esta alteração de uma embalagem não é só simplesmente ter uma embalagem mais bonita ou mais conveniente para o consumidor. Desde 2005 a água de luso conseguiu reduzir 30% de plástico nas embalagens o que representa uma poupança de 900 toneladas por ano. A marca diz querer ser um exemplo para a indústria e ajudar a diminuir o impacto ambiental. Por vezes há pequenas alterações que nós podemos fazer nas embalagens que parecem tão pequenas e que depois têm um impacto tão grande como é o caso do exemplo de recentemente termos alterado a pega do nosso garrafão em apenas 2 gramas mas que depois impactou uma poupança de plástico de cerca de 23 toneladas. É de facto uma jornada e um caminho que nós temos vindo a fazer e que é um foco estratégico da marca. Oh, the land O desporto é algo que está muito enrealizado no dia-a-dia das famílias americanas. E obviamente em termos de competição o futebol americano acaba por ser o desporto número um dos Estados Unidos. O Super Bowl é a final das grandes finais é a melhor equipa em futebol americano e acaba por estar tudo em jogo e acho que é por isso que é sempre um evento absolutamente inacreditável. Eu acho que é o único conseguir atingir cerca de 120, 130 milhões de pessoas. Ao longo dos 10 anos que eu vivi nos Estados Unidos era sempre inacreditável eu saí às ruas de Manhattan domingo e não ver absolutamente ninguém ao fim da tarde. Era sempre algo que eu achava extraordinário. As pessoas estavam todas ou nas suas casas ou em bar e restaurantes e todas elas de facto quererem não só ver o jogo como algo que eu acho incrível ver a publicidade à volta do jogo. As marcas usam o Super Bowl para estarem num grande palco e para estarem no fundo a demonstrar a sua criatividade e a sua capacidade de mostrar como é que se consegue ir ao encontro das necessidades dos consumidores. É um investimento muito grande e por isso começa-se a desenvolver o anúncio do Super Bowl logo após o Super Bowl do ano anterior. Basicamente é um ano na produção portanto há o brief às agências de publicidade há a procura dos talentos porque normalmente os anúncios têm sempre personalidades conhecidas e é entertainment. Yo! Estas são as bombas! Demonstra uma grande vontade de criar algo que todos querem ver e que todos querem estar envolvidos e que depois toda a gente fala de publicidade a segunda-feira e tipicamente não eu gostei deste nem eu gostei do outro não mas como é que tu gostaste deste? Há rankings há muita coisa em jogo e reputação das empresas ninguém quer obviamente ser empresa que não ficou no top 10 dos anúncios portanto há uma grande competitividade eu acho que é isso que faz com que toda a gente queira ver não só o jogo mas também ao nível da música no intervalo e do alt-rack e também todos os anúncios e todo o divertimento que existe à volta. O poder da criatividade é sem dúvida um elemento que faz a diferença na mente dos consumidores é com esse propósito que as marcas trabalham a fundo a comunicação e nos dias de hoje a uma grande ideia junta-se a tecnologia que está a evoluir a uma velocidade cada vez maior já ouviu falar do chat GPT e será que esta ferramenta é mesmo a revolução na área da inteligência artificial? As respostas a estas perguntas estão em imagensdemarca.pt Eu regresso à antena das 5 notícias no próximo fim de semana e espero contar como sempre com a sua companhia fique bem tenha uma ótima semana este programa é patrocinado por Brands Community patrocinador principal Sociedade Ponto Verde e turismo de Portugal fa de Portugal caui Guinness e ingles e que são 100 e todos über é não ê Legenda por Sônia Ruberti